Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Primeiramente, gratidão por todos os seus vídeos contendo palavras que esclarecem muito nossa visão do sentir. Ô, minha querida, muito obrigado. Tenho 25 anos e sempre trabalhei minha amorosidade, minha iluminação. Minha iluminação. Até então, sempre cultivei bastante amizades. As pessoas gostam muito de minha companhia. Até aí, tudo bem. A complicação vem nos relacionamentos. Bom, estava há um ano sem me relacionar profundamente com ninguém. Conheci um rapaz mais velho que eu. Bateu muito a energia e forma de vida. Ele se esforçou bastante para me conquistar. Estávamos em perfeita sintonia. Tudo lindo. Até que, há mais ou menos uma semana, ele se distanciou. Fomos conversar e ele disse que não estava firme ainda para assumir nada. Que gostava de mim, da minha companhia, que não tinha reclamações a fazer, mas não sabia se iria gostar mais a ponto de assumir um relacionamento. Que talvez me veja apenas como amiga. Detalhe que esse é o terceiro consecutivo que me diz que sou perfeita, mas apenas como amiga. Continuamos nos vendo. Ele gosta de conversar comigo. E como sou mais iluminada... Modesta também, né, bem? Modesta a senhora também é bastante, hein? Como sou mais iluminada... Consigo muito ajudar ele. Porém, eu jurava e ainda quero que dê certo. Como fazer para continuar desenvolvendo minha amorosidade sem entrar nessa bendita friendzone? Ou seja, na zona da amizade? Socorro, me ajude. Bom, primeiro, meu bem. Tudo bem, eu acho que... A gente ter autoestima, ter consciência do nosso valor é uma coisa. Agora, eu me considerar a iluminada é meio complicado. Então, quer dizer, nossa, praticamente você é uma Buda, né? Que está atingindo o caminho da iluminação e... E aí você acha que, então, por onde você passa, sabe? Você vai passando, os campos vão florindo. Me desculpa usar essa expressão. Não estou aqui te ridicularizando de maneira alguma. Mas me parece uma coisa um pouco... Um tanto quanto eu considero, sinceramente, um pouco estranho isso. Você sabe que quantas vezes eu recebo comentários aqui a pessoa falando... Ah, André, você é iluminado. Você é isso. Cara, e eu nunca me senti dessa forma. Estou jogando totalmente a real aqui para vocês. Nunca me senti um ser iluminado. Nunca me... Nunca. Bom, eu nunca nem me senti. Quanto mais me comportar dessa maneira, né? Olha, como eu sou iluminado... Então, nunca, nunca. Agora, meu anjo, é óbvio que dá para entender por que as pessoas enxergam você só como amiga, né? Porque você se considera tão iluminada que aí você fica, então, dando conselhos, falando... Ah, meu bem. Óbvio. Então, veja bem, eu nunca me comportei como uma pessoa iluminada. Até porque eu não me sinto. Mas eu lembro que quando... Deixa eu ver quanto tempo atrás... Ah, faz, hein? Ixi. Nem sei se vai fazer o quê? Uns 18 anos já isso, tal. Eu era um cara que eu queria mostrar... Não que eu era iluminado. Mas eu queria mostrar que eu era maduro. Então, eu lembro que eu conheci um cara... E assim, tipo, super curti ele, fisicamente falando, sabe? Tipo, ele era meu número. E ele também me curtiu. A gente se conheceu por rede social. Nem me lembro qual agora. 18 anos atrás... Não vou nem saber falar qual foi. Deve ter sido o Facebook, mas não tenho certeza. Bom, eu só sei que aí a gente marcou de sair e tomar alguma coisa. Ir num barzinho e tal. Fomos. Certo? E ficamos conversando lá no barzinho. E eu mostrando que eu era esse cara, tipo, maduro. Responsável, né? Muitas vezes até, sabe? Criando uma imagem de coisas que... Eu não era tudo aquilo que eu tava mostrando, não. Né? Então, você quer mostrar aquela maturidade, aquela coisa, não sei o quê. Bom. Detalhe. Não virou nada bem, eu e ele. Por quê? Porque eu acredito que ele começou a me enxergar como um cara muito... Entende? Nossa. Então, quer dizer, você olha essa pessoa, você nem se vê transando com ela. Né? Você se vê transando com o Buda? Você se vê transando com uma pessoa tão assim, tipo... É uma pessoa que você admira, é uma pessoa que você... Mas, tipo, você não se vê fazendo besteira com essa pessoa. Você não se vê bem, catando essa pessoa, falando... Ai, delícia. Ai, gostou. Andando, jogando pra cá, jogando pra lá, você entendeu? Não vê. Vamos, venhamos e convenhamos. Não vê bem. Isso porque, tá vendo? Eu nem me considerava iluminado. Mas tava querendo mostrar que era responsável, querendo não sei o quê. Tipo, nossa, porque, né? Eu vou ser o poço de fidelidade. Então, eu, né? Sou aqui o guardião da moral, dos bons costumes. E, uau, como eu sou uma pessoa decente. Como eu sou... Cara, eu posso mostrar que eu sou uma pessoa decente no dia a dia, através das minhas atitudes. Sabe? A pessoa vai me mostrando, nossa, olha que bacana, né? Olha, essa atitude mostrou que o André é uma pessoa, sim, que eu posso confiar nele. Mas, assim, atitudes do dia a dia e não forçação de barra. Eu querer mostrar. Nossa, não. Olha, a pessoa conta o que ela passou. Não. E eu começo a dar concílios pra ela falar, não sei o quê. Ih, bem. É um caminho que todo mundo vai olhar pra você como, né? A friendzona. Ou seja, vai te tratar como amiguinha. Você é uma pessoa perfeita. Bem, você é perfeito. Não vejo transando com você. É isso, meu anjo. É mais ou menos isso que tá acontecendo aí com você. E ainda você tem essa, né? Essa característica de se considerar iluminada, né? Trabalhei minha amorosidade, minha iluminação. Talvez seja uma forma de você dizer, né? Talvez aqui a gente esteja, eu esteja interpretando você dessa maneira aqui. E talvez eu não seja nada disso, né? É só uma forma que você tem de dizer. Mas, aqui no final, quando você disse que ele gosta de conversar com você, e como você é mais iluminada, então você consegue ajudar ele. Tá vendo? Como eu sou mais iluminada, eu consigo ajudar ele. Então, meu bem, você, né, é uma monja. Ele vai te olhar como uma monja iluminada que ajuda ele. Ele não vai querer transar com a monja. Entende? Eu olho e vejo, ai, nossa, né? Olha a monja. Uh! Ai, que vontade de transar com a monja. Hum, aquela monja, que delícia. Eu jogo ela pra cá, eu jogo ela pra lá. Nossa, fala umas besteiras no ouvido dela, fica louca. Não vê. Não consegue olhar dessa forma. Então, se é o terceiro consecutivo que diz isso, que você é perfeita, mas só como amiga. Então, tá vendo? Então, o problema está em quem? O problema que eu digo nesse sentido. Eu preciso reajustar, preciso perceber. Escuta, a coisa tá em mim. Senão, a gente cai naquela velha mania de achar que, então, os outros que não me valorizam, os outros é que não conseguem perceber a pessoa maravilhosa que eu sou. Não, eles até percebem a pessoa maravilhosa que eu sou. Mas não pra transar, não pra namorar. Entendeu? Não pra ter uns pensamentos do tipo, ah, você vai ver a hora que eu te pegar hoje, sua safada. Ai, André, que horror. Ai, para, Ben, que isso é até gostoso. Ah, sua safada, você vai ver a hora que eu te pegar hoje. O cara não tá te desrespeitando. Para. E você também, não é? Pode mandar pra ele, seu safado, sem vergonha. É isso que você tá pensando, é? Então, vai ver só. Quero ver se você vai dar conta de mim. Ah, tem que soltar algumas coisas, algumas besteirinhas assim. Deixar no clima, assim, entendeu? Deixar a coisa já quente antes. Agora o povo só fica aí nessa coisinha. Vai dar B.O. mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que rever. Tem que rever, tem que pensar, tem que reavaliar. Não, não, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Então, beleza. Então, não tem que reclamar também. Amanhã, né, eu vou ficar esperando alguém que venha contemplar minha iluminação e vai se encantar comigo pela iluminada que eu sou e vai me querer amorosamente justamente por causa de toda essa luz que eu transbordo. Então, beleza. Só que aí eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência até chegar, né, esse caçador de vagalume. Entende? Eu tenho que ter paciência. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo, ou seja, aqui embaixo, tem as informações sobre a gravação privada. A gravação privada é compartilhada somente com você, tá? Análise do seu caso, da sua história. Você não entra na fila de espera da gravação aqui do YouTube, certo? Você já recebe a análise no outro dia. Tem também as informações do treinamento emocional, do meu site, dos meus livros que estão lá no site. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de dar o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.